O programa hoje está em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste Mineiro. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pegue a BR-381. Em Betim, vire à direita e você vai pegar a MG 050. Siga em frente. Na região que se chama Salgados, você vira à esquerda aqui para a cidade. São cerca de 115 quilômetros de BH até aqui, onde vamos mostrar a Pedra do Calhau, esse lugar lindo que eu estou agora e que daqui de cima dá para ver a represa de Carmo do Cajuru, que está sendo muito utilizada para lazer e também para negócios. Nós vamos falar da história da cidade e por que ela foi considerada pela ONU uma cidade inteligente. Você vai saber de tudo. Vamos ainda a um distrito que tem a festa junina mais tradicional da região e tem gente pisando na brasa. E a receita vai ser com a chana, o cozido, auxiliados pela perereca. Ou seja, só coisa de Minas Gerais, da melhor qualidade possível para você curtir com todo o carinho do mundo, aqui na Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia, Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E nós vamos começar o programa aqui em Carmo do Cajuru, no portal que recebe o visitante com o prefeito Edson Vilela. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, Toledo. Prazer receber você aqui e toda a equipe da Aviação Cipó. É um prazer recebê-los na nossa Carmo do Cajuru. O prazer é todo nosso. Nós temos uma grande audiência aqui em Divinópolis, no centro-oeste todo. E a gente gosta muito dessa região. Prefeito, fala um pouquinho pra gente da história da cidade, porque vocês estão perto de uma data muito importante. É, realmente, Toledo, nós estamos chegando aí numa data importante, que é onde se completa 200 anos no ano que vem, tá certo? Em 2023, do nome Cajuru. Cajuru começou a ser povoada 200 anos atrás, em 1823. Então será uma data importante quando nasceu-se o nome, né, de Cajuru. E é claro, nós temos aí, emancipação foi de 1948, mas o nome Cajuru, o ano que vem nós estaremos comemorando 200 anos. Ó, mais uma surpresa, que eu achava que a região era mais nova, né, e também fiquei assim, né, muito feliz de ver uma cidade progressista, com muitos prédios. Eu não achava que Cajuru, prefeito, tinha essa força toda, não. É, a economia do nosso município é uma economia muito pujante. Ela é embasada aí na agropecuária, mas nós temos aí um dos polos da indústria moveleira do estado de Minas Gerais. Então nós temos mais de 140 empresas que produzem imóveis dentro do nosso município. E, prefeito, eu fiquei sabendo que a ONU está considerando, Carmo do Cajuru, uma cidade inteligente. Que história é essa? É, nós fomos aí escolhidos pela ONU, pela UNESC, tá certo? Como um dos cinco municípios no mundo que tem aí a concessão de parceria público-privada, uma das melhores do mundo. Então, Carmo do Cajuru hoje tem sustentabilidade, nós temos aí iluminação de LED em 100% do município, cabeamento de fibra ótica em todos os prédios públicos, Wi-Fi de alta resolução em praças públicas. Nós temos vídeo monitoramento da cidade, que já ajudou muitas forças policiais de segurança dentro do nosso município. E temos aí a geração de energia fotovoltaica, energia limpa. Então, Carmo do Cajuru é o primeiro município no Brasil do porte que é, com 24 mil habitantes, estar gerando toda a energia elétrica que é consumida pelos prédios públicos. E o SAAI, que é responsável pelo tratamento da água e do esgoto dentro do nosso município, também é beneficiado com a geração de energia fotovoltaica. Agora, prefeito, você falou de muita coisa legal, mas eu não vi você falar do esgoto, do tratamento de esgoto, que é uma grande preocupação minha. É, nós, Toledo, já estamos tratando 86% de todo o efluente doméstico, de todo o esgoto gerado na sede urbana. E até o final deste ano, trataremos 100% de todo o esgoto gerado dentro do município, dentro da sede urbana do nosso município. O Carnaval está pegando fogo, está agitando Minas Gerais, principalmente pelo horizonte. E você veio para o interior, você está escondido, você está triste, entocaiado, porque a careca te incomoda. Você não está querendo nem sair de casa, a calvície te deixa irritado, então você vai acabar com isso agora mesmo. Você vai procurar a Capilus New e vai fazer o tão sonhado transplante capilar, que vai mudar a sua vida. A Capilus New tem uma equipe com 10 anos de experiência, médicos especializados e tudo pronto, te esperando para esse transplante tão sonhado. Já foram feitos centenas de procedimentos de muito sucesso e o seu será o próximo. Chega de ficar trancado em casa triste, porque a sua aparência não está do jeito que você sempre quis. Procure a Capilus New agora mesmo e tenha a barba ou o cabelo do seu sonho. Agora vamos conhecer a represa de Carmo do Cajuru. Com o Cleiton, está bom meu irmão? Tudo bem e você, Toledo? Tudo ótimo. Nós estamos aqui nessa lancha bonita. Chegamos em um condomínio ali bem bacana. Qual que é aquele, Cleiton? Ele é o Balneário do Lago. Balneário do Lago? Balneário do Lago. É um lugar legal, tem uma estrutura boa para o sócio ficar. E um setor que tem crescido muito aqui na região. E esse imobiliário que você trabalha? O nosso setor da represa, que hoje é considerada a barragem de Carmo do Cajuru, com a pandemia a gente notou que o pessoal começou a entender que a pessoa dentro do sítio dela ou até mesmo de um apartamento, ele não tinha a mesma liberdade e a tranquilidade de ficar como o que nós temos aqui, que é a represa. Com tanta água, esse marzão aqui, olha só, gente, as casas bonitas, né? É o que você está falando, Cleiton, é uma sensação de liberdade, é uma paz com esse mundo de água na frente. Exatamente. E aí o pessoal descobriu que tinha esse marzão aqui bem mais perto do que Furnas e Três Marias. A pessoa conhecia Capitólio e Três Marias, aí falando de 300 quilômetros, a pessoa saiu da capital, do Belo Horizonte, para ir para Capitólio, né? Sendo que a gente tem isso a 115 quilômetros de Belo Horizonte. Agora me fala o seguinte, nós estamos aqui num ponto, assim, emblemático, porque mostra três municípios? Três municípios praticamente encostadinho um do outro, né? Aqui à esquerda é o que, Cleiton? Aqui ainda é Divinópolis. Lado esquerdo é Divinópolis. Divinópolis. O lado direito que a gente saiu... Carmo do Cajuru. Lá onde a gente saiu, gente, Carmo do Cajuru. E esse biquinho aqui atrás, qual que é? Cláudio. E aqui, Cleiton, passava o rio Pará no meio, lá no fundo? Ainda passa, né? O leito do rio é aqui justamente onde é que nós estamos. É isso aí. E você tem uma cara de braço? Não tem nada. É só cara. É só cara. Esse é o Homem Bravo da Lancha que a gente entrevistou. Obrigado, viu, Cleiton? Valeu, gente. E continua rodando com a gente aí. Vamos lá agora. Acelera um pouquinho aí que nós vamos para a barragem. É coisa boa, né? É uma água de qualidade. Eu estou aqui em Carmo do Cajuru. Tem muita água, tem a represa, mas eu não há mão de trazer comigo a água mineral viva. Ela nasce aqui perto, em Itaúna, numa área de mais de 300 hectares de preservação. E tem um distribuidor aqui na cidade, a Central Gás. É isso mesmo. Você que é de Carmo do Cajuru, telefone aí na sua tela. Você pode receber em casa as melhores águas do Brasil. É isso mesmo. A água mineral viva e a roda d'água, que também nasce aqui perto, entre Matheus Leme e Juatuba, na Serra do Elefante. Aí você fica bem servido e com muita saúde. E eu ainda ganhei essa garrafinha aqui da Central Gás. Ô, pessoal que trata a gente bem. E você tem que lembrar, é do nosso slogan. Água viva, beba e sinta a diferença. E agora nós estamos aqui na comunidade de Estiva, que fica a 24 quilômetros do centro de Carmo do Cajuru. E nós vamos acompanhar uma das festas juninas mais tradicionais de Minas Gerais. A gente acompanhou a missa Sagrada do Coração de Jesus. Muita devoção, emoção e as pessoas com muita fé nesse momento importante para a comunidade. Vem gente de todas as partes. Nós estamos aqui, é o final da missa. Vai ter uma procissão e aí começa a festa. Daqui a pouquinho, nós vamos acompanhar que eles vão acender uma fogueira imensa. E mais pra frente, quando for meia-noite, vai ter gente andando em cima da brasa. Você não acredita? Então, continue aqui que a gente vai mostrar. Tchau, tchau.